Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre criação de galo índio gigante E você já sabe, mas é sempre bom lembrar, pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal que não custa nada Lembrando que se você estiver vendo esse vídeo no Youtube, na descrição do vídeo tem um link para a categoria galo índio gigante nos classificados Skylink Lá você vai encontrar todo tipo de informação, principalmente quanto custa e onde comprar um galo índio gigante na sua cidade Então é isso, assiste o vídeo aí e se você gostar, deixa o seu like, ok? Assiste aí Estamos aqui com o Paulo César Pereira, que trabalha aqui com o Léo na Chacra Paraíso já há 3 anos O Paulo César, essa chocadeira tem capacidade para quantos ovos? 750 ovos, cada bandeja dessa ela reserva 91 ovos, né? A gente coloca aqui na sequência, como vocês podem ver aqui dentro Sempre colocaram os ovos todos marcados, como você pode ver aqui, todos selecionados, entendeu? Todos os plantelos da gente tem a numeração Aí antes mesmo da gente botar, você botou ali dentro da Pachocá, né? Faltando aí uma média de 8 dias para o nascimento Passamos ele aqui no ovoscópio para definir se há um feto no ovo ou não, né? Nós fazemos isso, você pode ver aqui, né? A claridade Aqui significa que o pintinho já está bem desenvolvido, entendeu? Vou colocar outro Agora você viu, esse ovo é a mesma idade desse? Agora daí você entende que esse ovo aqui não tem feto E assim nós passamos por esse processo, todos esses ovos são selecionados, passados por aqui Ou que não tem feto, vai jogado fora E esse aqui vocês vão ver novamente Pronto, vocês estão vendo escuro Aí fica quanto tempo na chocadeira? Na chocadeira nós temos um período deles de 21 dias, né? No 18º dia do nascimento, descemos o ovo da bandeja de nascer para o nascedouro Depois deles nascidos, ocorre dois dias Para poder jogar bem as peninhas dele, para poder colocar na criadeira Que a gente também vai mostrar agora há pouco Aqui é ovoscópio, viu? Aqui é para passar, para poder selecionar aquele que vai nascer Nós temos aí um nascimento Depois de passar por aqui, 90% do ovo que for para cá é para nascer Agora daqui ele vai para onde? Aí daqui nós vamos para a criadeira Vamos lá então A gente vai para a criadeira É outro processo de pintinho Sim Paulo, agora esse aqui é o que? Muito bem, aqui é a segunda etapa, entendeu? Da maternidade O que que acontece? Nós pegamos aqueles pintinhos que a gente viu agora há pouco Lá, depois de dois dias que eu acabei de falar Enxugou os penujins dele, as peninhas, nós colocamos eles nesse aquecimento aqui Durante um período de oito dias de nascimento Colocamos ele aqui Como você pode ver, você pode suspender essa bacia É para aquecer os pintinhos devido ao frio à noite, entendeu? Conforme o calor você vai assistindo os pintinhos Conforme o calor você suspende a bacia Ou de preferência, entendeu? No tempo mais quente do dia apagar a lâmpada E aqui já está na ração, João? Isso, exatamente Aqui eles já estão se alimentando, aqui eles já bebem água, entendeu? Tomam o medicamento, entendeu? Aí passando daqui, os sete dias Nós tiramos todos esses pintinhos E colocamos na terceira fase Que se chama a criadeira Muito bem A criadeira, ela também tem o processo também na quintura Todos esses pintos, eles passam por um processo, né? Tem etapas Muito bem, aqui é a terceira etapa Ele vai correr de ficar aqui Numa média aí de 15 a 17 dias Dependendo do desenvolvimento deles, né? Ah, só lembrando que briga de galos de rinha é proibida no Brasil De acordo com a Associação Nacional de Amigos Criadores de Índio Gigante Índio Bico Curto A NACIG BC O índio gigante tem as seguintes características A galinha índio gigante tem acima de 80 centímetros Mas pode chegar a 1 metro e 15 centímetros E pesa até 8 quilos Fazendo comparação, a galinha comum tem em média Entre 30 e 40 centímetros e pesa até 3,5 quilos A vida produtiva é de 5 anos em média Com queda gradativa a partir de 3 anos Os machos começam a reproduzir com 8 meses Mas atingem a plenitude aos 14 meses A raça índio gigante é mais resistente a doenças E a carne da galinha é macia e suculenta De acordo com a NACIG BC E tantas qualidades acabam despertando o interesse de algumas pessoas Pela criação da raça índio gigante Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau